Vamos lá? Cantar com a tia? Vamos? Então vamos comigo, hein? Batendo palma aí em casa, ó. Vamos? Vamos cantar com a tia? Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinhos, como vai vocês? Tudo bom? Boa tarde! Tudo bom? Boa tarde ao nosso amiguinho, quem? Eitor! Boa tarde, Eitor! Como vai você? Boa tarde também ao nosso amiguinho, Teo! Boa tarde, Teo! Como vai? Tudo bom? Boa tarde também ao nosso amiguinho, Eitor! Boa tarde, Eitor! Tudo bom, Eitor? Boa tarde! Boa tarde também à nossa amiguinha, Luísa! Tudo bom, Luísa? Boa tarde! Boa tarde também à nossa amiguinha, Liara! Tudo bom, Liara? Boa tarde! Boa tarde também à nossa amiguinha, Manuela! Boa tarde, Manuela! Tudo bom? Boa tarde, amiguinhos! Como vai? Boa tarde, meus amores! Como vai? Boa tarde, meus amores! Tudo bom? Espero que sim! Espero que sejam todo mundo bem, tá? Gostaram da musiquinha de hoje, dos amigos? Fala aí, Tia Sandra, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer a nossa letrinha A. Isso mesmo! Vamos fazer a nossa letrinha A. Olha que linda a nossa letrinha A! Nós iremos fazer a nossa letrinha A. Essa daqui, ó! Como que nós vamos decorar essa letrinha A? Nós iremos decorar essa letrinha A bem bonita, isso mesmo! Com grão! Quais são os grãos que vocês separaram aí para poder decorar essa letrinha A? Isso mesmo! A, que é de A de amigo. A, que é também de quê? Abelha! Isso mesmo! A letrinha A começa também com abelha e amigos. Isso aí! Vamos decorar essa letrinha A. Isso aí! Vamos decorar essa letrinha A bem bonita? Com os grãozinhos que vocês separaram? Vamos lá? Quem não conseguiu imprimir a atividade, não tem problema. Quem está com vocês pode desenhar a letrinha A numa folha e aí vocês conseguem fazer. Tudo bem? Tá? Vamos lá tentar fazer? Vamos lá na nossa outra atividade? Vamos? Não terminou, não tem problema. Pode continuar fazendo, tá? Sem problema nenhum. Agora, nós vamos fazer, sabe qual? A letra E. Essa daqui, ó! Letrinha E. Isso mesmo! Quem conseguiu imprimir? Beleza! Quem não conseguiu imprimir? Sem problema nenhum. Pode desenhar uma letra E, tá bom? Só desenhar ela assim, ó, vazadinha, tá bom? Para poder fazer a atividade. Tudo bem? O que vocês irão fazer aqui nessa atividade? Vocês vão pintar essa letra E com duas cores. Isso mesmo! Vocês vão escolher duas cores de lápis ou duas cores com giz de cera ou duas cores de tinta, tá bom? Tá? E vocês vão pintar a letrinha E com duas cores, tá bom? Vamos lá tentar fazer? Vamos ver qual é a cor que vocês vão escolher para pintar a letrinha E, tá bom? Com duas cores, tá? Pode ser com tinta, com giz de cera ou com lápis de cor, tá? Vamos escolher a cor aí? Duas cores, tá bom? Vamos ver qual a cor que vai ser escolhida. Vamos lá! O materialzinho da próxima aula... Ai, que lindo! Não, vou até mudar a próxima aula. Olha o feijãozinho! Nossa, ficou lindo! Tá muito lindo o seu feijão! Ó, o meu só cresceu mais, ó! Tá lindo! Muito lindo! Lindo, lindo, lindo esse feijãozinho! Amei! Olha, tinha uma folha enorme! Adorei! Parabéns, hein, Théo? Ficou lindo o seu feijão! Ó, materialzinho da próxima aula. Vamos precisar de duas folhas, tá bom? Folhas. E vamos precisar de papel para rasgar, tá bom? Qualquer papel que possa rasgar. Pode ser de revista, alguma folha, tá? Que eles possam rasgar. E duas folhas, ok? É o materialzinho da nossa próxima aula. E demais, meus amores, ó! Beijo! Amei ficar com vocês! Adorei a atividade de vocês! Amei mesmo! Ficou lindo! As letrinhas que vocês fizeram hoje, tá? Muito lindo! E beijinhos! E tchau, meus amores! Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau! Porém, não saiam daí, tá? Que a Tia Luana tá entrando pra contar um conto pra vocês, tá bom? A Tia Luana aí pra contar o conto, tá bom? Beijo! Tchau!